Neste momento o meu maior medo é que nenhum dos mentores vire a cadeira, não é? Mas penso que já foi uma vitória chegar até aqui. Vou continuar a cantar de certeza absoluta. Se o amor é vão, é certo e sabido, mas então por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, é mero dor, é mero gozo, servidor caprichoso, no sopro do coração. No sopro do coração, mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo num turbilhão. Sopra doido, e o que foi do corpo alado. Nas asas do turbilhão, nisto já nem de ar precisas. Brisas, são meras brisas raras. Brisas raras. Brisas raras. Muito parabéns Fiquei um bocadinho espantado Por isso não premi logo com alguns floreados E floreados gosto mais em camisas Mas acho que se calhar Tu vais de facto soltar-te Dali dos floreados E vais subir ao céu Aqui com os anjos Muito parabéns Parabéns e até breve Que bem que estiveste Olha Estávamos hesitantes A impressionar o botão Porquê? Porque estávamos a adorar aquilo que estávamos a ouvir Queríamos ver até onde é que ias Porque acho que fomos Sim, fomos só nós Felizmente não houve aqui batalha entre os mentores Mas havemos de trabalhar futuramente Descolar-te dos cantores Dos originais Não é fácil descolar-te Mas também não é fácil cantar naquele registro E esse é o teu registro, não é? Estás-te parabéns Olha, bem-vinda Estou muito contente por ficar gerando-se obrigado A Sara celebra a conquista do último lugar vago na equipa dos anjos Tchau 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 Tchau